Eu sou Marisa Helena Alves, me interessei pela psicologia a partir da década de 70, mais especificamente em 1978. De lá pra cá eu venho me interessando por várias psicologias, a psicologia social, a psicologia comunitária, a saúde mental, entre tantas outras áreas. Hoje, há quase 40 anos, me interesso pela formação em psicologia. Eu trabalho hoje com a formação e percebo que é importante pensarmos no futuro das psicólogas e dos psicólogos para que eles sejam comprometidos com uma psicologia que dialogue com a sociedade, com a multiculturalidade, com a diversidade e que seja, acima de tudo, ética. Toda psicologia nos interessa.